A tempestade tropical Maria tem causado transtornos à população do Japão. O fenômeno, classificado como severo, registrou rajadas de vento acima de 120 km por hora e causou alagamentos em diversas cidades do norte do país. Segundo as autoridades japonesas, essa já é a pior chuva na região em 45 anos.